Deu ruim aqui, hein? Deu ruim aqui, muito tiro, hein? Ó, muito tiro aqui dessa merda aqui, ó lá, ó lá, ó lá. Aquele carro ali já foi fuzilado. Ih! Ó lá. Até o limpador tá ligado lá. Já foi todo mundo ali. Ó lá. Já era. Já era ali naquela merda. Já foi. Tá. Já morreu. Caralho. Fudeu. Se tinha alguém vivo, já foi. Nem ouvi a música, pode. Tá atirando aqui pra cima, é? Que maluco. Vai entender, né? Mas... Vamos. Vamos lá. Ô, é Asians. Spuretal pouco. Não acabou.